Olá, o Impasse ainda adia a revitalização da Praça Punta de Leste aqui em Novo Hamburgo. O belo projeto lançado no ano passado inclui bancos de madeira, local para bicicletas e até mesas de xadrez. A Transub chegou a promover a licitação para melhoria do local por duas vezes no ano passado, sessões que foram desertas. A concessionária agora informou que não há previsão em seu orçamento para execução da obra. A redução da alíquota do benefício que devolve parte dos custos aos exportadores é o tema do comentário de hoje da editora de negócios, Francine Natasha. Olá, nesta quinta-feira o governo federal publicou no Diário Oficial da União a questão do reintegra. Sim, a redução do reintegra que estava prevista para janeiro de 2016 começa a vigorar agora em dezembro de 2015. Isso porque o caixa do governo federal está zerado, está no vermelho e o governo quer então levantar dinheiro para cobrir as contas da União. Isso quer dizer que o governo não honrou a sua palavra para os empresários quando ele disse neste ano que a redução do reintegra começaria só em 2016. Então vale lembrar para os exportadores, porque isso toca especialmente os exportadores e aqui na nossa região de forma especial, o setor coureiro calçadista, que o reintegra passa de 1% para 0,1% a partir do dia 1º de dezembro de 2015. Até mais! A sexta-feira ainda será de tempo encoberto aqui na região. Confira mais detalhes da previsão para amanhã com Raquel Reckzigel. Olá, depois de bastante instabilidade, a sexta-feira será de tempo parcialmente nublado e mais calor no estado. A máxima em algumas regiões pode ficar em torno dos 30 graus, mas aqui na região a temperatura é amena. No Vale do Sinos, o dia será de nebulosidade variável com pequena chance de chuva por causa do calor. A temperatura oscila entre 14 e 25 graus. A previsão é a mesma para o Vale do Paranhana. Sol, nuvens e uma pequena possibilidade de chuva. A mínima fica em 14 e a máxima em 25 graus. No Vale do Caiu, o sol pode até aparecer, mas acompanhado de nuvens. Pode chover em alguns momentos do dia. A temperatura varia entre 15 e 25 graus. Na região das Hortenses, o dia será também de sol e nuvens com possíveis pancadas de chuva. A temperatura fica mais amena entre 13 e 19 graus. No litoral norte, sol e nuvens se revezam durante o dia. Pode haver momentos de chuva. A mínima fica em 17 e a máxima em 23 graus. Em Gravataí, região, o tempo será de nebulosidade variável com possibilidade de chuva. A mínima fica em 15 e a máxima não deve passar dos 23 graus. Tenha uma boa sexta-feira! E esta foi a última edição do Boletim NH News de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias em vídeo. Até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho